Diz que quem sabe faz ouvir os 10 óbvios Aba! Eu já tô agudiado que é viagem Sim Fala galera! E aí, tudo bom com vocês? Segundona, hoje eu vim trabalhar com o pai aqui Mais uma aula né Eu comprei uma fita de LED vermelha Vou personalizar ali a traseira da carreta Vamos ver se vai ficar bom Vou fazer as medidas primeiro, fazer os cortes Ó, fita de LED vermelha Aqui tem as especificações delas 5 metros 12 lumens E eu vou colar aqui nessa placa Vou fazer esse desenho Assim Colar ali Aqui já tem até o fio Que eu vou usar Tô achando que vai ficar melhor viu Essas carretas aqui Tem que fazer bastante iluminação E eu vou fazer as medidas aqui Fazer medidas aqui né Cortar Porque eu não consigo fazer a Fazer a volta com ela Fazer a curva Porque aquela de LED Tem um emborrachamento aqui De silicone Não consigo fazer a curvinha com ela Por isso que tem que fazer os cortes aqui Nesse lugarzinho aqui Daí o soldo né O estanho O soldinho que eu tenho lá em casa Depois eu trago de novo E colo Eu acho que vai ficar legal Amado Vamos ver Vamos fazer as medidas Música Já fiz os cortes Esse daqui vai subindo aqui né Vai sobrar até um pedacinho Sobrar até um pedacinho aqui ó Eu não sei onde que eu coloco Só coloca aqui Ou lá na Atrás do Da cabine do caminhão Acho que eu vou colocar lá na frente Ou aqui no semi Não sei Vamos ver Aí ó Ó Betão Fazendo as medidas Vou colocar esse LED ali ó Ah tá Acho que vai ficar bom né Vai por onde? Aqui na placa aqui ó Será que pode? Pode ou não pode? Não pode Pode Tem que ficar bem limpinho mesmo Pra ele grudar bem né É não Aí eu vou soldar primeiro lá em casa É Primeiro eu tirei as medidas Tá bonito Soldei Aí eu vou soldar Aí eu vou limpar né Primeiro É vermelho já pô? Vermelho Tem que ser vermelho né Ela é muito ruim de eliminação Tá uma fresta Ó Aqui Em cima ali ó Ah tá descendo E descendo aqui ó A minha eu pus uma aqui ó De freio Certo? Pus uma de freio aqui ó Dois pedacinhos de freio aqui ó Ah tá Vai sobrar até um pedaço aqui Põe Põe de freio né É ligando de freio Fica bom Bonito Nossa Uma ideia boa Será que ela vai colar aqui? Limpa bem limpinho né Vamos passar um Um thinner É um thinner Agora não sei se É bom passar um super bonde né Eu achei um super bonde isso aqui não Ou uma cola 3M também É Aquela cola de sapato Aquela é bom hein Olha Limpar bem limpinho Passar aquela lá assim Nossa verdade Vou colocar uma de freio aqui ó Ligando de freio Só abrir aqui né É Vou puxar o fio meu pois Nossa esse dia Eu fui atrás dela Tava muito ruim de iluminação Não é não E outra iluminação é tudo de noite Eita que triste Você tá doido Isso aí é um perigo Eu vejo as carretas da Santa Elisa Santa Elisa aqui Aquelas carretas vermelhas É desse jeito Uma coisa que é importante esse pôr também É pôr um suportinho lá em cima E pôr duas luzinhas lá em cima assim O redondinho sabe Lá em cima É Porque as vezes você tá terminando uma subida Assim ó Já com a estampa Já vê lá em cima já ó Mas aí tem que ter um tempo É só guardar os suportinhos né A minha tem A minha tem A minha tem A minha tem uma aqui Ou tá lá em cima lá Tem Essa daí não tem rapaz Aí tem que passar o fio ali nesse travessão ali É Vai ser no final da safra Quando tiver fazendo a manutenção Gostei Vou colocar Ledinho de freio aqui Quem sabe no futuro colocar um Uma lanterna de seta sequencial Hum Acho legal hein Setinha assim Sobrou até um pedaço pra colocar lá na cabine Ou aqui atrás do semi Mas eu acho que aqui não tem necessidade As lanternas aqui é boa Só dá uma limpada nelas né Dá uma limpada depois Isso aqui tem que ter iluminação galera Veículo rural tem que ter iluminação Suja muito Direto Motorista lava aqui Meu pai Lava as faixinhas As lanterninhas Tem que estar todas iluminando Colocar uma luz ali ó Uma LED lá em cima Pra iluminar aqui Quando for mexer nos steps Na máquina E fica legal também né Fica legal eu acho Lá em cima lá O que vocês acham? Colocar um LED ali ó Ali Ou lá no semi Fala aí Comenta aí galera Acho que aqui vai ter mais funcionalidade Vai iluminar aqui igual o motorista falou O motorista que deu a ideia De colocar aqui atrás da cabine Tá aí ó O dinossaurão A mulona Só esperando o carrega ali Mas vamos aguardar Agora só soldar lá em casa né LED eu já fiz as medidas certinho Só soldar Os fiozinhos né Pra fazer as curvinhas E colar depois E fazer como o Betão Me deu a dica ali Limpar bem Passar um thinner Pra Pra grudar bem Ou até uma cola Tá meio verde Ah pai do céu Esse aqui tá bom hein Aí Daí ó Tirar ó Nossa hein Boa assim Tira um pedaço Pra levar pro meu pai Levar tudo é muito hein Quebra Quebra Não Quebra não Nossa é bom hein Eu gosto Tá bom nos dois dias humm, aí ó tira mais um pedaço ali uma feitinha só a gente toma pode tirar tem mais um jeito não, tá docinho é grande aquele ali é grande dá um grande metro mamão, ô louco eu pedi pra ele semente será que presta? grandão sim eu pedi pra ele semente não 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 Vamos lá. 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 e ao dia, eu vou colocar a LED. Olha aí, Betão, que tá mostrando a grama aqui, ó. E aí, pessoal, LED instalado. Agora eu vou colocar o LED de freio aqui, né, dar uma limpada. Vamos ver. Só quero ver como vai ficar a noite. Vamos ver. 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 Vamos ver.